União flasca, mano é sem caô Batendo punheta com pau nos ventiladores Se essa mina fala merda vai ficar sem cabelo Eu vou raspar a cabeça dela sem usar vai ver a dor União flasca, câmera privê Dois pong shots quanto eu meto de você Mas é do lado da minha casa nessa porra que eu e tei Se eles brotar cheios de coferro como eles e você é União flasca Vai tomar no cu, se tem fluminense no meu chupo é meu peru Só tem maluca bafacar aqui nessa porra dessa equipe É o trem mala da coluna carregando a R15 União flasca Tô pra ordem mundial Bota a futece do mama no meu pau E pra tu namorar comigo vai ter que fazer a nau E se tiver dor de barriga tu vai cagar no teu pau União flasca, bota o cara do gol E pra machinado nesse jogo acelerou Se tem travé com essa pista porque ninguém me avisou Meu flotante pornovo se tem bunda me tocou União flasca, puta que pariu Bota com o colete no pau eu fuso Não vem falar ninguém pra mim Mesmo quando eu moro no Brasil Tô embasado, eu descoco, conflito e tudo Falou que é União flasca Tô passando o aço Se tá respirando eu não taco lhe o guapo-wapo E se não tiver respirando eu vejo se o corpo tá quente Rima de necrufilia, um sábio pro presidente É União flasca É a novidade Eu assisto o peito e eu penso a merda apostado É minha piroca, eu boto a mala com a bunda É a pagagem, tu não come travesti Mas isso é muita viadagem É União flasca, uh, uh, uh Quem tá respirando eu vou conseguir lambertura Eu tô falando muita merda É esse bicho do racuque, eu tô a rapa Uma mulher sangra, pa rosa, o bubafone É a União flasca Faça a rexona Eu não sou porrola pra ficar ficando sono Acerta porque é um forró Minha piroca é essa faixa A chota dessa mina é inveja Eu acho que o teu com a minha pion É a União flasca, é a seleção Batendo pita, mas eu nem tô com tensão A quarentena tá chortando igual falta na minha mão Tô no meio da long line que me forza meu irmão União flasca, mano eu sou real Uma track inteira só falando do meu pau Sou melhor do shoot trap, nunca vai ter discussão Esses mano pensam em dinheiro, penso na minha diversão União faz Esse é o meu momento Piscando o meu cu, a pica faz o movimento Cê pode ter maravilhoso mesmo, teu som sendo sem graça Eu sou o rei do underground, de pato punha, tá na praça União faz O rei do underground, de pato punha